O planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vazia Grande prevê o início da vacinação de 40 a 44 anos sem comorbidade agora, neste sábado. Para vacinar esse novo público já cadastrado, serão pelo menos três pontos de vacinação. Além disso, a Prefeitura também anunciou a abertura do pré-cadastro de vacinação contra a Covid-19 agora para pessoas de 35 a 39 anos sem comorbidades. Isso está sendo possível porque nós realizamos um planejamento na execução das vacinas recebidas. É importante que se diga que nós dependemos que o Ministério da Saúde entregue as vacinas para que as pessoas sejam vacinadas. E num curto período de uma semana, que vai de sábado a sábado, porque até no domingo aqui se vacina as pessoas, aquelas vacamadas, nós temos conseguido aplicar uma média de 13 a 16 mil doses de vacina. Isso nos permitiu que no sábado passado nós abríssemos a faixa etária de 40 a 44 anos, que vai começar a vacinar também neste sábado, dia 3, em três pontos distintos, no Parque Berneck Drive-Thru, no Jardim do Fiotão e na Univag. E também prever a abertura já do pré-cadastro para aqueles de 35 a 39 anos, que provavelmente devem começar a ser vacinados já na semana que vem, a partir de segunda, porque estamos aguardando, já foi confirmado pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, uma remessa de novas doses de vacina, seja da Janssen que está sendo liberada, da AstraZeneca ou da Pfizer. Então, toda essa possibilidade, Várzea Grande hoje tem uma diferença, uma diferença muito grande em relação aos outros municípios, por causa do fato de planejar a execução dos serviços e conseguir com isso atender a demanda da população. Por enquanto é isso, mais informações acesse leiaagora.com.br